E as novidades não para aqui na Rojocar Multimarcas Olha o que acabou de chegar Fiat Strada 1.3 Freedom 2021 Apenas 11.000 km Estado de 0 km O carro está impecável Na cor prata body O carro possui vários opcionais Monpar Queco Garantia 3 anos Acabou de fazer a revisão dos 10.000 na concessionária Acabamento dos bancos Som original de fábrica Volante multifuncional Chave canivete Módulo de subida e descida dos vidros Engate Capota marítima Protetor de caçamba Rodolfo meu amigo Aonde encontro essa linda estrada 2021 Freedom Novíssima Corre para cá meu amigo Rojocar Multimarcas Avenida do Estado Número 8000 Me chama no zap 11 4479 7979 Vem Em 4479 5479 5489 5489